Então, a gente é a gente. Olha isso! É a Granny, com certeza. Meu Deus do céu, a Granny virou o quê? É uma noiva zumbi! A Granny virou uma noiva zumbi! Olá, galera! Aqui é a Helmy fazer mais um game. Assustador pra vocês, gente. Como vocês estão vendo aí. Balde versus Granny. Galera, como assim? O balde tá dentro da casa da Granny. E a gente, que é a Granny, vai ter que prender o balde. É uma loucura! É um novo game que é um mod. Gente, uma confusão. Do caramba! Mas vamos começar a jogar pra vocês entenderem do que se trata. E eu também. Porque, ah, não dá pra mudar. Balde mode, terror mode. Ok, só dá pra ir no easy. Ok. Esse game eu baixei na Play Store. Eu vou deixar o nome aí pra vocês. Mas é Balde versus Granny, beleza? É só ir lá que vocês vão conseguir baixar também. E ele é um game misturado com mod. Misturado com game. Eu já vou deixar de palavra secreta. Balde, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem em balde vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou balde? Bora pro game. Vamos lá. Vamos ver como funciona. O objetivo é achar o máximo de ferramentas para salvar o balde antes que a Granny volte. Ah, entendi. Não perca nenhuma pista. Eita, Lily, galera. Bora lá. Bora lá pra essa coisa doida. Então, a gente é a gente. Olha isso! É a Granny, com certeza. Meu Deus do céu, a Granny virou o quê? É uma noiva zumbi? A Granny virou uma noiva zumbi? Que isso, gente? Meu pai do céu. Balde preso! Alguém me ajude! Olha que maneiro. Tá em português. Ache uma forma de salvar o balde antes que a Granny volte. Bora lá. Ó, me mexilem, gente. Temos quatro minutos. Ok? Então, não vou parar. Não vou ser trouxa, ok? Eu vou só melhorar um pouco a sensibilidade. Sensibilidade. Eita, o que eu fiz? Ah, não fui eu, não. Foi algum barulho lá embaixo. Ok, abri a gaveta. Ok, tô aprendendo, tá, gente? Começando aqui junto com vocês. Eita, tem alguma coisa aqui. Orange Cog. Rodinha. Rodinha. Aqui, o que a gente tem? Se inscreva no canal. Gachei, fiz besteira. Vamos. Aqui, se esconde. Ok, então... Ai, meu Deus. Já tem mais... Ah, gente! Mas não tinha como sair, carambolas. Onde o balde tá? Onde o balde tá? Será que é aqui embaixo? Parece que é aqui embaixo. Não. Será que é lá na Islendrina? Gente, eu tô muito lesa! Tô com raiva de mim mesma. Vamos aqui pelo canto. Vamos ver se é aqui. Vamos ver, vamos ver. Onde eu levo essa rodinha? Ei, ele tá falando! Ele tá ali. Será que se eu passar aqui eu morro? Com certeza, né? Meu pai do céu, gente! Olha o balde ali, cara! Balde, eu vou te salvar! Meu Deus! Manhê! Manhê! O que eu vou tentar fazer? Não sei. Eu vou tentar jogar como se fosse um jogo da Granny mesmo, beleza? A gente tem quatro minutos. Ela vai chegar. O que é isso aqui? Melão. Vou pegar o melão no lugar da rodinha. E vou tentar levar ele lá. Vamos ver se dá, gente. Eita, que tô jogando! Igual uma noob! É a Renatinha, a noobzera. Vamos ver se dá pra gente... Eita, vários barulhos... Ah! Ela deixou muita armadilha! Tem três minutos! Ela vai voltar, cara! Minha nossa! Essa armadilha demora mais do que a armadilha normal. Não dá pra ir por aqui? Ok. Abre! Abre! Por que que não tá abrindo, gente? Abre, abre! Não abre! E como é que eu vou por aqui? Não dá pra pular? Não. Será que eu tenho que ir pela garagem? Não sei. Vamos tentar. Vamos tentar. Que esse melão com certeza lá. Ó aqui escrito, ó. Sei lá o que, game. Cadê a garagem, cara? Abre, abre, abre! Gente, é muita armadilha. É muita coisa. Eu acho que é só por aqui mesmo que dá pra gente ir. Ué, mas ficou tudo escuro. Ué, travei. Travei tudo! Como é que eu volto? Ok. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Eita, levantei. Eita, gente! Que bug é esse? Que tô no céu. Agacha! Eita, deu algum bug. Deu algum bug e eu vim parar no céu. Não era por ali que eu tinha que ir, cara. Agora eu não consigo agachar nem levantar. Dropei o melão. Vou ter que voltar, gente. Vou pro meio-menu. Gente, alguma lasqueira eu fiz. Vamos começar de novo? Porque eu não sei o que aconteceu. Eu não consegui passar pra aquela parte ali onde a gente cois o melão, né? Olha a Granny de noiva zumbi. Olha isso. E ela saiu de casa. E aí, o balde preso. Que game mais maluco, gente. Sinceramente. Então a gente tem que, ao invés de sair da casa, a gente tem que salvar o balde antes que a Granny volte. Ok? Até aí tudo bem. Só que não é fácil não, gente. A primeira missão... Já... Olha lá, ó. Já... Como é que eu saio daqui? Não sai. Já sai caindo na armadilha. Já sai caindo na armadilha. Vamos lá. Vou descer. Vamos dar uma olhada aqui na cozinha. Na Deca. Opa, tem alguma coisa. Meet. Meet da aranha, né? Eu vou deixar... Eu tô ficando com tanta raiva. Gente, a Granny nem em casa tá. Por que que tem tanta armadilha? Eu vou deixar essa... Será que tá aberta a porta da aranha? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se não tiver, eu deixo lá em cima e volto pra gente procurar. Eu sei, balde. Mas não tá fácil não, cara. Aqui, precisa de um martelo. É maneiro que o game é em inglês, metade inglês e metade português. Que doideira. Abre porta. Ok. Vamos ver aqui. Nada. Aqui. Abre. Abre, lasqueira. Por que que essa gaveta não abre? Abre. Não abre, gente. Essa gaveta não tá abrindo. Ali também não tem aquela passagem. Ok. Vamos ver se tem o Ted. Parece que temos, hein? Que isso, gente? O Ted é aqui, ó. Meu paizinho do céu. Tem nada aqui. Ah, não. Tem ali, ó. Beleza. Olha o Ted. A gente contra o mal, vamos pegar ele. O que é isso? Unlocked mod menu. Ih, gente. Peguei o Ted e alguma coisa eu ganhei. Mas não sei o que que é. Ok. Vou indo com ele. Já que ela não tá dentro de casa, né? Já que ela não está dentro de casa. Não tem nada aqui. Daqui a pouco ela vai voltar. Eu soltei o Ted, gente. Aqui não abre. Pelo menos parece. Ok. Não abre. E aqui? Ai, que lindo. Uma armadilha bem na minha passagem. Pra variar. Agora, gente. Eu não sei como é que a gente... Ah, vamos tentar ver se tem carro. Vamos lá. Eu não vou ganhar isso, né? Isso é fato. Cadê o martelo? Não faço ideia. Um zilhão de armadilhas pelo caminho. Vamos tentar ver se tem garagem. Tem. Tem, mas não tem carro. Tem garagem, mas não tem carro. Tem sauna, mas não dá pra ligar. E eu não tô achando mais nada, gente. Vai! Sobe! Ah, não acredito. Ai, seu tempo vai terminar, sua lesa. Vamos lá. Vou continuar procurando as coisas aqui. Eu não vi aqui, ó. Aqui pode ter alguma coisa. Armadilha e nada. Balde! Segura aí, balde! Segura aí que a gente vai ter que conseguir, cara. Meu Deus do céu. Gente, a casa é igualzinha, né? Vou pôr uma chave. O que é que tá escrito? Safe aqui. Chave do cofre. Vamos lá. Vamos ver o que a gente acha nesse cofre. Eu preciso de uma chave segura. Mas é o que tá na minha mão. Amigo, tá na minha mão. Da onde é essa chave que não é daqui? Pera. Ó. Chave. Agora eu não consigo pegar. Não é possível. Safe aqui, gente. Mas é isso aí mesmo. Ih! Bug bugado! Gente, essa chave tá dizendo que eu preciso de uma chave segura. Você tem a chave segura em inglês? Safe key. Por que que não tá indo? Será que tem um lugar certinho? Sei que não tá indo. Não tá indo. Ok. Vamos tentar outra coisa. Não tá indo a chave do cofre. Aqui eu já procurei tudo? Não. Gente, mas por que que aquela chave... Opa, tem alguma coisa aqui. O que é isso? É um livro? Eu não tô conseguindo pegar! Que raiva, gente. Opa, opa. Ela vai chegar, gente. Ela vai chegar e eu não tô conseguindo pegar a sala esquerda desse livro. Ah, não. Meu Deus. Book, book, book. Me dá. Onde eu levo o livro? Não tem Slendrina lá em cima. Será que eu tenho que levar tudo pro balde? Tem alguma coisa ali também. Eu tô perdida, galera. A Granny vai chegar pra quem que eu entregue esse livro. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver se abre lá a parte do livro. Vai! Ah, mas aí também, né? Tá me dando até dor de cabeça de tão mal que eu tô jogando. O livro tinha que ser aqui. Ah! Meu Deus, a Granny vai chegar. A Granny vai chegar. Minha nossa senhora! Ué? Gente, o problema que tá aqui é que eu não sei onde vai nada. Será que é só eu andar ali e libertar o balde? Não é possível. Seria fácil demais. Acho que eu vou cair aqui. Chegou, hein? Gente, cadê você? Galera, eu vou tentar mais uma vez, ok? Não sei se foi algum bug. Não sei o que que tava acontecendo. A chave do cofre não ia no cofre. Mas eu quero saber o que que vai acontecer com essa Granny noiva, a zumbi aí e o balde, né? O que que eu vou tentar fazer de cara? De cara, eu vou tentar... Será que se eu só atravessar ele ali no balde vai dar ruim? Vamos lá. É isso que eu vou tentar fazer, beleza, galera? Eu vou tentar subir. Só atravessar. E ir no balde. Ah! Vai, lasqueira. Só atravessar e ir no balde pra gente ver se vai dar ruim, beleza? Vamos lá. Não é possível que dê ruim, gente. Será? Será que vai dar ruim? Metido aqui, eu sou o balde. Aqui, vamos ver. Ah! É, não deu ruim, não. Deu muito ruim. É, galera. Não deu ruim, não. Deu muito, muito ruim. Como vocês viram aí. Agora, eu não sei o que é preciso pra gente conseguir vencer, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Gente, se vocês deixarem muito like, a gente volta aqui pra tentar salvar o balde antes da Granny chegar. Muita doideira. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Meme. 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 Obrigado.